Essa casa aqui é praticamente a Disneylândia dos fãs dos Beatles. De todos esses objetos aqui, o que mais me chama atenção foi esse pôster aqui. Olha que sensacional os meninos de Liverpool. O que você mais curtiu do show? Foi um momento romântico, de família, um de todos muito unidos, assim, abraçados. Pena que a minha namorada não foi. Ela ouviu pelo celular essa música que ela gosta tanto. Eu liguei pra ela e ela ouviu a música inteira. Foi pra escolher o momento, Live and Let Die. Eu pulei assim que nem. Mas o que mais chamou atenção foi quando ele voltou pra tocar Helter's Tech Helter. E assim, com a maior energia do mundo, o cara tem 68 anos de idade, ele tava com mais energia que eu. Não sei lá. E aí E aí Tchau, tchau.